Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bianca Schultz e hoje eu vou mostrar as minhas 5 peças favoritas que eu já ensinei a fazer aqui nesse canal. Eu vou deixar o link de todas elas aqui no bloco de informações, então caso vocês não conheçam alguma dessas peças, é só acessar o bloco de informações pra poder assistir a videoaula, beleza? Então eu vou começar mostrando as minhas duas toquinhas favoritas, uma delas é essa rosinha aqui que eu fiz com o fio urbano e eu amo ela de paixão, já usei muitas e muitas vezes, ela é super quentinha, muito fofinha e super estilosa. A outra toca que eu amo muito, muito, muito é essa feita com o fio aquarela, eu adoro demais essa toca também, esse fio aquarela é muito maravilhoso, eu acho que ele não é mais fabricado pela Círculo, mas se vocês acharem esse fio, comprem, porque realmente ele é muito, muito bom. E se vocês não acharem esse fio e quiserem fazer essa toca, vocês também podem fazer ela com o fio Amiga. O resultado não vai ficar igual, vai ficar um pouquinho diferente, mas dá pra fazer também. E a próxima peça que eu vou mostrar é esse cachecol, gente, que eu fico até chateada, porque esse vídeo não tem muitas visualizações aqui no canal, e essa é uma das peças mais legais que eu já fiz. Ele é um cachecol super delicado, super bonitinho com essas tranças aqui, ó. Eu gosto bastante de usar ele com a distribuição, assim, pelos ombros, ó. Não desse jeito aqui, que nem a gente normalmente usa, né, os cachecóis. Eu gosto de usar ele desse jeitinho aqui, ó, porque daí super valoriza as tranças da peça, e também deixa o look, assim, super estiloso, né. Então, olha só, gente, fazer um cachecol vermelho desse, com esse vermelho escuro, colocar uma roupa preta, olha, não precisa de mais nada, o look tá, ó, maravilhoso. Então, acho que eu até vou ficar com ele aqui durante o vídeo. Então, por favor, gente, quem não conhece esse vídeo ainda, quem não assistiu a aula desse cachecol, por favor, assistam e façam essa peça, porque ele é muito, muito bonito. A próxima peça que eu amo e uso pra caramba é esse suéter aqui, que ele é todo trançado. Tô vendo aqui que já ofuscou tudo, porque ele é bem branquinho, né, bem clarinho, assim, ele é em tons de... é um off-white, assim, com uns pontinhos pretos, né. Esse fio aqui é o retrô, e eu acho também que ele não tá mais sendo fabricado, mas vocês podem fazer essa peça com a mesma quantidade de pontos que eu indiquei na aula, vocês podem fazer com o fio amiga. E, claro, se vocês quiserem utilizar aí um outro material, vocês podem fazer o cálculo dos pontos, né. Então, eu sempre falo pra vocês sobre essa questão da continha, do cálculo dos pontos, pra poder adaptar as peças. Eu amo demais esse suéter, toda vez que eu saio com ele, todo mundo, tipo, ai, que lindo, foi tu que fez? Eu, sim, foi! Sabe, quando bate aquele orgulho, assim, do tipo, ai, eu que fiz essa peça, obrigada, gente, obrigada! Então, por favor, gente, conheçam essa aula e façam esse suéter também, porque ele é muito lindo. Minha próxima peça favorita, no caso, a quinta peça favorita que eu ensinei neste canal, é esse casaco maravilhoso de crochê. Sério, gente, esse casaco, assim, ó, daqui a pouco ele vai andar sozinho já na rua, porque eu uso muito, 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 muito. Acho que de todas essas peças que eu mostrei aqui pra vocês, a peça que eu mais uso, sem dúvidas, é esse casaco. Eu fiz ele com o fio Classic, e eu também não sei se o fio Classic ainda tá sendo fabricado, porque faz tempo que eu não vejo ele por aí, mas vocês podem fazer com qualquer material que vocês quiserem, lá na aula desse casaco, eu deixei todas as informações de medida em centímetro pra vocês começarem a fazer essa peça. Então, dá tranquilo pra adaptar aí pra qualquer material, inclusive pra fios de algodão, caso vocês morem numa região aí que seja mais quente. Então, esse casaco aqui eu amo demais, ele é bem quentinho, bem fofinho, e... é isso. Aqui são as cinco peças favoritas que eu já ensinei no canal, mas eu roubei, sabe? Tipo, roubei de mim mesma aqui nesse vídeo, e trouxe uma sexta peça. Só que eu não contei ela como cinco peças do canal, porque essa daqui é uma peça do Padrim, que é do plano de assinatura. Então, essa peça é exclusiva, né? Ela pode ser comprada, não tem ela aqui no canal, mas pode ser comprada. E eu também vou deixar o link de venda pra quem quiser comprar ela de forma avulsa, né? Pra vocês poderem fazer ela também. Então, esse... Esqueci o nome agora, gente. Colete. A pessoa ensina as coisas, não sabe nem o nome das peças. Esse colete aqui, ele é muito lindo, gente. Maravilhoso, ele é bem quentinho. Foi feito com fio urbano. E ele é uma peça super estilosa, sabe? É outra peça pra tu colocar, tipo assim, um look básico, colocar ele por cima e sair arrasando por aí, porque ele é muito, muito estiloso. Ele é bem grandão, bem oversized, bem maxi. Então, tipo, é muito lindo. E ele é bem rápido de fazer, porque o fio urbano, ele é grossinho, né? Então, rapidinho, a peça tá pronta. E claro, vocês podem adaptar também pra outros materiais, né? Daí é só fazer o cálculo dos pontos, e lá na receita eu indiquei tudo certinho pra vocês aí as medidas. E acho que é isso, gente. Eu mostrei aqui pra vocês cinco peças no canal, mais uma peça aí que foi do plano de assinatura, né? Que também é uma das minhas favoritas. E eu espero muito que vocês tenham gostado de eu compartilhar essas peças aqui com vocês, e também de ter compartilhado todas essas outras peças aí que eu já ensinei no YouTube, e também aí no plano de assinatura. Quem gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, comenta pra me dizer o que achou, e comenta também quais são as suas peças favoritas que tu já aprendeu aqui no canal, ou que tu viu ainda e quer fazer. Mas eu quero muito saber quais são as peças que vocês mais gostam, que vocês mais gostaram. Então, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijo enorme pra vocês, e a gente se vê aí nos próximos vídeos aqui no YouTube. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!